Vocês precisam entender que no mundo real, no mundo ninja, terá situações que vocês precisarão tomar decisões impossíveis. Por exemplo... Sakura, mate o Naruto, senão eu mato o Sasuke aqui e agora. Tá bom. Que? Mata ele aí, então. Que? Como é que é as conversas? Mata ele aí, pô. Eu não posso te impedir. Eu é que não vou matar o Naruto, né? Coitado. Puts, aí tu quebrou meu argumento. Eu não posso te impedir.